Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritualidade. Certa vez, Chico Xavier fez um alerta aos pais. Várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões Umbral. Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos. Mais pais do que mães. Fazer filho, qualquer homem pode fazer, mas ser pai vai além de uma simples satisfação sexual. Há responsabilidades com aquele espírito que está voltando. E que antes de ser o nosso filho, é filho de Deus. Sabemos que muitos pais são responsáveis, às vezes mais que as mães. A eles deixamos o nosso respeito, mas precisamos alertar os irresponsáveis. Infelizmente, nossa sociedade ainda é machista. E grande culpa é de quem cria os meninos com esse conceito. Observe que a mulher é mãe solteira. O homem não recebe o título de pai solteiro. A mulher é chamada de vagabunda sem vergonha e outras coisas. E o homem, de garanhão. Não vemos homens recebendo os mesmos títulos. Quem sofre com estupro, a mulher. Quem entra na justiça para buscar a pensão, é a mulher. Na certidão de nascimento, vemos. Pai desconhecido. E não o contrário. Então, aos homens diremos que se cuidem, pois na próxima encarnação poderão nascer no corpo feminino e nele sofrer o mesmo abuso e desrespeito que estão fazendo as mulheres passarem, além de passar um tempinho no umbral. E para as mulheres diremos, cuidem-se, valorizem-se. E se acaso o homem que você escolheu para ser pai de seu filho não correspondeu às suas expectativas, crie seu filho com dignidade e responsabilidade. Pois há muitas mulheres iludidas com prazeres passageiros do mundo e negligenciando a maternidade. Alguns delegam a terceiros a guarda do filho em nome da liberdade. Outras, quando formam nova família, descartam o filho do primeiro casamento. A estas, dizemos, lembrem-se, vocês também responderão perante a lei divina. Temos como fonte dessa mensagem o grupo de estudo Allan Kardec. Lembrando que temos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.